Marcada para as nove da manhã desta segunda, vereadores compareceram à Câmara para votar no projeto de lei que regulamenta a situação dos taxistas de Mariana. Com algumas reivindicações, a classe conseguiu adiar a reunião para que eles possam ler com calma o projeto e possam acrescentar pontos ou reclamar de alguma resolução. Pedimos que faça para a gente a cópia do projeto para a gente possa analisar e que volte a reunir com o procurador, vereadores, no dia 9 de janeiro. Amanhã vai ter uma reunião com o procurador do município, vocês estão achando que é muito cedo, né? Muito cedo, o tempo é curto, se entendeu, para a gente estar discutindo a respeito desse projeto. É a gente analisar e dar a nossa ínfase final, entendeu? É muito curto, muito pouco e, além de tudo, final de ano, o taxista tem que trabalhar, tem que sustentar a sua família. A casa aceitou o pedido. Hoje uma reunião extraordinária convocada pelo executivo para votarmos um projeto de lei que regulamenta o serviço de táxi em nosso município. Nós recebemos aqui alguns membros da classe, onde eles afirmaram que não tinham conhecimento do projeto, então pediram aos vereadores que não votassem o projeto hoje para que eles tomassem ciência do conteúdo do projeto. Então os vereadores se reuniram e ficou marcada uma reunião para amanhã com o procurador do município, juntamente com a classe, para que seja explicado aí o conteúdo do projeto. A reunião foi adiada para a próxima segunda-feira, dia 29 de dezembro. Os taxistas querem mais tempo para discutirem entre eles o projeto. Nessa terça, dia 23, o procurador do município vai comparecer à Câmara para ajudar a esclarecer o projeto. Abrimos as portas da Câmara, a Prefeitura abriu a porta também para essa discussão, o procurador estará aqui na Câmara para discutir junto com eles, para chegar a um consenso aí, que atenda tanto ao município quanto aos taxistas. Então a casa abriu esse leque, abriu esse espaço e a gente tem certeza aí que na segunda-feira próxima a gente já tem aí a votação ocorrendo e resolvendo essa questão.